E eu quero só ver o que é corudito e lagartixo, vou falar da minha super moto nova Olha só que maneira, ela é muito maneira a minha moto nova E super veloz, olha só como ela corre Uau, uau, muito maneira Opa, agora vai fazer a curva pra cá E agora ela vai, ela vai, e agora olha a curva, olha a curvinha Uau, nossa, ela é muito boa E é claro, eu sou um ótimo piloto também Agora só, olha só, olha só, agora vira pra cá Ai, ai, ela é muito maneira, é muito rápida E eu sou um dos melhores pilotos aqui da cidade Não é querendo me gabar nem nada, mas eu sou um ótimo piloto de moto Ai, ai, caramba, nossa, eu tô dando uma volta aqui na cidade Mas eu já vou pra casa porque eu quero só ver o que é que eles vão falar da minha moto Eu tenho certeza que eles vão querer andar na minha moto, mas eu não vou deixar Ai, caramba, nossa, eu fui pra um lugar aqui que não tem saída Ai, pera, vou passar pra cá Passa pra cá E passa pra cá E, opa, já saí na pista de novo Ai, ai, ela é muito maneira Agora vira pra cá E vambora Já estamos chegando em casa Uau, chegamos Chegamos e, opa, olha quem já tá aqui Oi, Corujita, tudo bem? Corujita, olha só o que eu acabei de comprar Uma moto nova E é uma moto super rápida Você viu a velocidade que eu cheguei? É muito rápida mesmo E olha só, vem aqui pra você dar uma olhada Ela é toda azul da minha cor preferida Ai, ai, o que você achou? Muito bonita? E vocês, pessoal? Vocês que estão assistindo o vídeo agora Comenta aí embaixo o que vocês acharam da minha moto Se vocês gostaram E qual é a cor que você acha que ela ia ficar mais bonita? Eu acho que ela, assim, azul ficou muito bonita Mas comenta aí se você acha que ela ia ficar mais bonita ainda Se ela fosse vermelha Verde, amarela Roxa Qualquer cor Comenta aí que eu quero saber, pessoal E o que foi, Corujita? Se você pode andar? Não! Pra saber andar nela Tem que ser muito habilidoso Calma a gente lembra de uma coisa Eu comprei mega rampas Olha, Corujita Eu comprei três mega rampas Pra mim colocar aqui, olha Eu vou colocar elas bem aqui, olha Pra dar um super pulo Isso mesmo, olha só Ih, eu vou dar um super pulo de moto Você quer ver? Sim? Ah, tá, tá Então vem aqui, ó Fica aí, fica aí, hein Cuidado, cuidado Tá, deixa eu passar aqui Eu tinha esquecido que eu tinha comprado essas mega rampas, olha Agora lá vai, lá vai, lá vai, lá vai E eu lá vai, 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 vai Eita Passei pelo lado errado Ai, acabei errando a rampa Pera, Corujita Vai dar certo agora Vai dar certo agora, hein Lá, vai Fica olhando, fica olhando Agora vai, lá vou eu Agora eu viro aqui Lá vou eu e lá vai Olha só a mega rampa, hein Caramba Nossa Você viu, Corujita? Ai, caraca Eu caí muito longe Ai, ai, é muito maneiro Não, lá vai de novo Lá vai de novo Ai, ai, eu adorei Eu adorei Nossa, mas Ai, ai, ela é muito rápida Eu tenho que ir um pouco mais devagar Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Eu e Ai, caramba Ai, eu perdi o controle Ai, caramba Ai, ai, ai Nossa Ai, ufa Caramba, eu caí na bata, Corujita Nossa, ainda bem que eu não me machuquei Nossa, eu preciso ter um pouco mais de cuidado Ai, tá, lá vai, lá vai Última vez agora, hein Lá vai eu, hein Lá vai Lá vai Ai, caraca Lá vai agora Agora vai ser a vez mais maluco E mais maneiro Ai, ai, não foi Caramba Eu caí Eu caí na bota Ai, caramba Eu acho que eu me machuquei, Corujita Ai, caramba Que dor é essa Ai, caramba Eu acho que eu caí Nossa A moto caiu em cima de mim, Corujita Ai, me ajuda Liga pra ambulância Alguém Ai, que dor Que dor Liga pra ambulância, Corujita Ai, Corujita Eu preciso de vocês Me ajudem Ai, ai, caramba Que que foi, médica? Eu tô muito No estado muito grave Eu vou precisar ser levado pela ambulância Ai, ai, caramba Tá, eu vou precisar ir pro hospital Sim Ai, caramba Eu não deveria ter andado assim tão rápido de moto Ai, tá bom Tá bom Então vamos Ai, caramba Ai, caramba Que que foi? Tem um jeito de curar aqui Pra satisfazer um pouco a dor Como? Como assim? Dando beijo Não, para com isso, médica Ela é minha namorada O que que foi, Corujita? O que ela tava fazendo? Não, ela só tava fazendo um negócio Que faz parar um pouco a dor É só isso Tá, vamos logo Vamos logo Tá, eu vou entrar aqui atrás da ambulância Ai, ai Já tô aqui na ambulância Já tô aqui dentro Há maior tempão Será que a gente tá chegando? As médicas foram lá dentro Ai, ai Tomara que eu já esteja chegando lá no hospital Ai, ai Nossa, eu até dormi um pouco Ai, o que foi, médica? Já chegamos? Posso sair na ambulância? Ai, tá, tá Deixa eu sair Ai, caramba Ai, ai, ai Oi, médica Nossa, eu tô com muita dor no corpo O que? Pra mim ir lá dentro fazer minha ficha? Ai, tá bom Nossa Nossa, que dor no corpo é essa? Ai, tá doendo muito Ai, caraca Nossa Oi, moço Ai, ai Oi, moço Eu preciso fazer a ficha Pra esperar um pouco sentado Ai, tá bom Nossa, moço O que aconteceu com você? Você caiu Foi atropelado por um carro? Caramba Nossa, você tá muito mal Olha só o que tá acontecendo A moça tá fazendo uma cirurgia Moço O que você tá fazendo aqui? Tá fazendo uma cirurgia no olho dele? Ai, é verdade Olha, ele tá com o olho enfaixado Ai, caramba Viu, caramba Deixa eu sentar aqui Ai, esperasse me chamar Ai, ai Moço Eu acabei caindo de moto Eu comprei uma moto nova E ela é super rápida E eu tava testando a moto dela, né? Afinal, ela é muito da hora E muito maneira Só que eu coloquei umas rampas de mega impulso E acabei caindo Ai, ai Viu? Doeu um pouco Mas acho que eu vou ficar bem Menino gato Sou eu Sou eu, menino gato Tchau, tchau, moço Tchau, é minha vez Ai, já tô ido Já tô ido Oi, moça Sou eu Eu sou o menino gato O que que houve comigo? É que eu caí de moto E eu tava testando as rampas E aí eu acabei caindo Quantos anos eu tenho? Tenho oito Qual é o meu nome completo? É menino gato da Silva Rato É isso E qual é o nome da minha mãe? É menina gata da Silva É isso Ai, ai, caramba E agora o que eu faço? Tenho que pegar o elevador E ir lá pra sala da médica Ai, ai, tá, tá, tá bom Ai, ai, nossa, caramba Que dor no corpo Ai, ai, tá Eu tenho que pegar o elevador aqui, né? Pelo que ela disse, tá? Deixa eu ver Eu acho que eu tenho que ir pro primeiro andar Isso, isso aqui Ai, ai, oi, médica Ai, sou eu, menino gato Eu preciso de ajuda Eu caí de moto Eu posso ir pra sala Qual a sala? Sala 1? Ai, tá, tá bom Deixa eu ver aqui Qual é a sala 1? Deixa eu ver Sala 2 Sala 1 Será que é essa sala? Moço, é aqui que eu vou ser atendido? Não Aqui a sala tá ocupada Sala 4 Ei, moço Você já tá aqui? Você também vai ser atendido aqui? Se você é atendido na sala 1? Ah, tá Desculpa Então eu vou pra sala 4 Tá, essa tá fechada Essa também tá fechada Ah, essa tá aberta Porque você saiu Ah, sala 4 Ai, aqui é a médica Oi, médica Oi, sou eu Menino gato É, sou eu que tava Que caí na moto Isso Você que me buscou de ambulância, né? Sim Ai, ai, tá Sentei aqui, moço E agora? Qual é o procedimento? Agora Como eu caí de moto O único procedimento pra me curar Vai ser com beijo Não, peraí Não Para com isso, médica Para com isso Você não pode ficar me dando beijos aqui Não, peraí Não Para com isso Para de ficar me dando beijos desse jeito Olha Eu já estou bem melhor, tá bom, médica? Eu já vou Não Para com isso Eu já estou bem melhor, tá bom? Tchau, 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 tchau Ai, caramba Essa médica é meio maluca Ela queria ficar me enchendo de beijos Olha, eu já tô melhor, médica Tchau, viu? Tchau pra vocês Muito obrigado Ai, ai Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Ai, ai Que coisa de maluca Esse médico Esse hospital só tem malucos Olha Ai, eles trouxeram minha moto Ai, maravilha, maravilha Como eu já tô bom Eu já vou andar de novo com ela Ai, ai Nossa, agora sim Agora sim Eu vou Ir logo lá pra casa Pra apostar uma super corrida